Oi gente, neste vídeo eu quero passar top 9 óleos vegetais que você encontra em casa de produtos naturais para deixar seu cabelo mais forte e mais brilhante. Você mulher de cabelo crespo, fica nesse vídeo que você vai gostar. Você pode usar esses óleos sozinhos ou combinados como você quiser, tá? Se você puder ter todos, melhor ainda. E eu vou falar aqui 9 óleos maravilhosos para cabelos crescos, que vai ajudar a fortalecer, a nutrir, a tirar o frizz e até a manter a elasticidade dos cabelos crescos. Porque nós sabemos que nossos cabelos crescos, eles são mais fragilizados por natureza. Então se você anotar aí, pega caneta e papel, você vai amar o que eu vou explicar aqui. Olha. Óleo número 1. Óleo de pracaxi. Ajuda a manter os cabelos crespos alinhados. E cabelos crespos, eles precisam ficar alinhados para que quando você for pentear, não quebrar seus cabelos. Então fazer umectação com óleo de pracaxi é tudo de bom para manter cabelos alinhados, tá bom? Óleo de macadâmia. É o óleo número 2. Este óleo ajuda o cabelo a ficar muito hidratado e ajuda a proteger esses fios do dano do sol. Às vezes você vai para a praia, para a piscina mora, se você passar antes, está protegendo o seu cabelo. Então o óleo de macadâmia é muito bom para ajudar a fortalecer, nutrir e proteger esses fios. Óleo número 3. Óleo de azeite de oliva extra virgem. Este óleo ajuda a fortalecer o fio, nutrir profundamente e também manter a elasticidade também dos fios. Olha que maravilha. É por isso que eu consegui recuperar tantos cabelos quebradiços com o azeite de oliva extra virgem. Tá? Então esse foi o terceiro óleo. Óleo de azeite de oliva. Óleo de semente de uva. Ajuda a combater o frio e também nutre e também fortalece o fio. Então vai escolhendo o seu, né? Esse é o quarto óleo. Semente de uva, tá? Quinto óleo. Óleo de amêndoas doce. Ajuda a fortalecer o fio, nutre, hidrata e também tira o quebrado do cabelo, né? O cabelo está quebrado disso ali, então você vai passando, o cabelo vai se recuperando de uma forma fantástica, tá? Então esse é o quinto óleo. Óleo de jojoba é o sexto óleo. Este óleo ajuda a manter equilibrado o óleo do couro cabeludo, tá bom? Esse óleo de jojoba é para todos os tipos de cabelo, não somente para cabelos crescos, mas nesse vídeo. Eu estou falando para cabelos crescos. Então esse sexto óleo de jojoba é maravilhoso para poder manter o equilíbrio do óleo do couro cabeludo, tá? Aquele óleo natural que nós temos. E também fortalece e também hidrata. Então óleo de jojoba é um pouco puxado o preço, mas esse sexto óleo não pode faltar na sua lista, tá bom? O sétimo óleo é o óleo de argã. Ele ajuda a proteger os fios, suaviza e hidrata. E além disso tudo, além de fortalecer, faça com que o seu cabelo ganhe comprimento, porque ele não vai deixar seu cabelo quebrar. Além de proteger os fios contra os danos externos, tá? Então esse é o sétimo óleo, o óleo de argã. O oitavo óleo é o óleo de abacate, porque ele ajuda sim a nutrir, a fortalecer e a proteger os cabelos também dos danos externos. O óleo de abacate é rico em vitamina e vai deixar seu cabelo muito nutrido, muito hidratado. E se você continuar com o tratamento, ele vai ganhar um brilho intenso. Então óleo de abacate também não pode faltar nessa lista, tá? Esse foi o oitavo óleo. Agora vamos para o nono e não menos importante. O óleo de rícino é o nono óleo. Ele ali fortaleceu os cabelos, ele fortalece a fibra de uma forma maravilhosa e bota o cabelo para crescer. Desde a raiz até a ponta. Ô óleo potente, viu? Na época que eu fazia meu cabelo de ferro, o que salvava meu cabelo era óleo de rícino. Antes de lavar o cabelo, eu enchia meu cabelo de óleo de rícino, gente. Vocês não tem noção. E quando eu lavava, fazia todo o processo para poder enxugar, para poder fazer meu cabelo de ferro naquela época. Então meu cabelo ficava muito cheio e brilhoso. Por incrível que pareça. Quando eu fazia de ferro. Então era o tratamento que eu entendia que ia adiantar para meu cabelo. E na época que eu fazia meu cabelo de ferro, a minha franja não passava daqui da sobrancelha. Então o óleo de rícino é uma coisa muito importante para fortalecer os cabelos e também estimular o crescimento dos fios. Então todos esses óleos que eu falei aqui para os cabelos crescos, tá? Pode ser também para cabelos cacheados, mas eu estou falando mais para cabelos crescos, tá? Ele vai ajudar muito a fortalecer seus cabelos. Vocês podem combinar óleo de rícino com azeite de oliva, óleo de rícino com pracaxi. Você pode combinar óleo de rícino com jojoba. Estou botando até óleo de rícino em evidência, né? Porque é para fortalecer e crescer. Você pode combinar óleo de rícino com óleo de argã. Enfim, você pode fazer a sua combinação se você não puder ter todos os óleos, tá? Então esses óleos vão fazer com que o seu cabelo cresça. Porque o nosso cabelo precisa estar umectado. Precisa sim de óleo. O nosso cabelo crescido precisa muito de óleo. E você que está aí com o cabelo que está quebradinho, porque teve aquela química forte. Não se esqueça de colocar na sua receita. Não se esqueça de colocar no seu cronograma a umectação com esses óleos que eu falei aqui. E que você encontra em casa de produtos naturais. Pode correr lá que você vai achar, gente, tá bom? Esse foi o vídeo. Mais um vídeo da série para cabelos crespo, tá? E eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que não sabe dessas informações. E você vai estar ajudando a mim. E você vai estar ajudando a você e ao seu amigo, tá bom? Volta aí com mais informações. Se inscreva aí, tá? Não se esqueça não. Aperta o sinal de gostei. Eu vou te lembrar, tá bom? Muito obrigada. Fiquei com Deus. Eu volto com mais informações. Beijo.